Agradeço aos nossos companheiros, deputado Adriano Alvarenga, deputado Bosco. Quero agradecer aqui também os alunos da Escola Estadual Luiz Pinto de Almeida. Parabéns a todos os alunos e alunas. Obrigado, professora, por essa presença honrosa na nossa comissão. Agradecer também a nossa assessoria da Assembleia. A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando de registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião nos destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 5.976, barra 2024, turno único. Requer que eu seja encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, e ao Comando Geral do Corpo Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, pedir de providências para que se manifeste sobre o caso de consulta realizada à Câmara Municipal de Divinópolis, acerca da análise a ser executada de viabilidade de risco e implantação de usina solar fotovoltaica para a produção de energia solar, a ser executada pela CEMIG, na superfície do Lago de Roseiras, situado no reservatório da usina elétrica de Cajuru, que abrange os municípios de Cajuru, Cláudio e Divinópolis, Comissão de Turismo e Gastronomia. Nós vamos colocar uma emenda aqui, uma emenda nº 1, no requerimento nº 5.936, barra 2024. Leia-se, substitui-se do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, por Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, em votação, o requerimento, os deputados, salvo emenda, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação, a emenda nº 1, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Vou passar a presidência para o deputado Adriano Alvarenga, para que possa. Vou passar para o deputado Vosco, segundo ela, é porque você é mais velha. Então, você lê o requerimento. Agradeço ao nosso presidente, decano, deputado Gil Pereira, também ao deputado Adriano Alvarenga. Gostaria de falar à Vossa Excelência, presidente, que considero um pouco mais de idade com Adriano Alvarenga, mas eu tenho certeza absoluta que a consultoria orientou a Vossa Excelência em virtude da experiência. Passamos agora, neste momento, a fazer a leitura para apreciação desta comissão do seguinte requerimento. Se ele estiver, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater com a Codevasf o cronograma das obras de barragem de Jequitaí. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, deputado Gil Pereira, PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia. Eu gostaria também, deputado, de sugerir, deputado Gil Pereira, dentro desta proposição de Vossa Excelência, que propõe essa audiência pública com a Codevasf, e a oportunidade que nós teremos também da Codevasf fazer aqui uma explanação sobre os inúmeros municípios que foram também inseridos na Codevasf, de um ano passado, de 23 para cá, que são inúmeros municípios de outras regiões que eram de abrangência da Codevasf. Então, eu acredito que isso foi uma questão extremamente propositiva, e eu acho interessante a gente falar dos demais municípios que hoje compõem a Codevasf. Eu solicito a consultoria para fazer uma emenda e também acrescentar os empreendedores que ganharam a licitação, para que eles possam estar presentes também. O Grupo GEL, a ARG, que licitou e ganhou por 35 milhões essa licitação, essa concessão, por 35 anos, e vai investir um bilhão e meio de reais. Então, é importante que o Grupo GEL também, através da Fazenda Santa Terezinha, no município de Equitai, possa também estar presente. Acrescenta essas duas aí. A solicitação do Bosco é a minha. Muito bem. Por favor. Em votação e emenda, os senhores deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado o requerimento, enquanto no momento... Em votação e emenda, os senhores deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado, e momento este que registramos a presença também do membro efetivo dessa comissão, o deputado Ricardo Campos. Se ele diz, senhor presidente, a Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os benefícios das energias renováveis para os produtores rurais. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, deputado Gil Pereira, PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado, e devolvo no momento a condução dos trabalhos ao presidente Gil Pereira. Agradeço ao deputado Bosco e também registro a presença do nosso colega e amigo, deputado Ricardo Campos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Muito obrigado ao deputado Bosco.